o trem vem seja bem-vindo seja bem-vinda meu canal no youtube estamos em março de 2024 na minha maquete gustavo torres trens rodando dois trens aqui ó simular um drone aqui ó sobrevoando a maquete que tem uma serraria com um laguinho ao fundo o pessoal trabalhando lá que tem a g8 40 52 um trem de vp puxando o vagão com a carregadeira e aqui está vindo a minha bb 36 712 trem de calcário carregado na rota do calcário lá está passando a dash 9 trem da centro-leste carregado com grãos a cauda aí ó tem três vagões na cauda vazio e aqui é a cauda da o trem da centro-leste um contêiner globo steak sobrevoando a minha maquete aqui ó como se fosse um drone tem dois vagões aí de contêiner parado no pátio e aqui está vindo a dash novamente ó o velho trem da centro-leste de grãos soja milho carregado aqui ó tem um vagão aqui de tubulão de aço um de óleo e um dobe steak de contêiner na cauda aqui em venha bb 36 712 ó passando em trem carregado de calcário na rota do calcário e três vagões vazio na cauda e acompanhando a maquete aqui tem a estação ali tem um pátio aqui um trem da piramina de passageiro aqui tem outro pátio três vagões parados aqui também aqui a oficina de vagões ó piscina de vagões manutenção ali abastecimento ali o escritório aqui a oficina locomotiva tem a g8 lá a oficina consertada e o trem passando aí ó o trem da centro-leste e aqui tá vindo o trem da rota do calcário acompanhando a maquete ali tem a marifumaça da central a g8 aí sendo consertada 4071 na oficina de locomotivas teste passando aí aqui tem a estação com a caixa d'água tem um trem parado ali um trenzinho com a o 20 líder o 20 e 12 e 16 líder ali a cidade ó tem as casas os prédios a igreja tem o trem e foi embora o trenzão da centro-leste com a deste e vem o trem é 712 bb 712 bb 712 bb 36 vem carregado de calcário foi embora o trenzão o o o o o o o o o